O que é o pior do que está aí daí? O que é isso? A CIDADE NOVA 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 A Can I A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A COLA A CIDADE NOVA Né, vai, vai. Ha! Não, calma! Se xupim, se xupim! Eu não a vazia tu. Nada, onde é o meu irmão? Deixa eu gravar! Este é o próprio! É muito ruim de você! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?